O que é o André do Santos? Dá uma primeira impressão que ela vem muito baixa. O Rodrigo Souto consegue desviar e o André toca firme para o fundo do gol. Ele subiu o garoto dentro da pequena área para abrir o placar na vila. Um dos problemas do São Paulo nos últimos jogos é que essa aproximação dos meias aos atacantes. Jorge Wagner, como você vê, fica bem perto da bola. O Hernandes com pinta de que vai tentar o chute direto. É o que ele faz! O Hernandes do São Paulo! Faz um belo gol na vila! Ela entrou na gaveta! Parte boa da jogada! Se mexeu! Recebeu do Jack Wagner! Foi derrubado! Bateu com precisão para o fundo do gol! Hernandes, camisa 10! São seis gols agora no campeonato e que cobrança do Hernandes! É o segundo atireiro do Santos no campeonato. Tem sete gols. O Weber que está fora tem dez. O quarto escanteio que o Santos bate! Rodrigo Souto do Santos! Em mais um escanteio batido pelo Maxon. De novo a presença do Rodrigo Souto agora não para desviar para dentro da pequena área, mas para tocar de cabeça para o fundo do gol! Chegou antes do André! Desviou para o campo direito! Rogério ficou no meio! A bola passa! E este já é o oitavo escanteio do jogo. Em dois do Santos saíram gols. Nesse do São Paulo também sai! Gol! De Washington! Do São Paulo! Em boa, razoável ou na fase, o centroavante ali dentro da pequena área não vacila! Bateu no escanteio Hernandes, desviou de cabeça o Miranda e o Washington pega de pé esquerdo! Quase deu para o Felipe, mas ela vai para o fundo do gol! Continua o São Paulo no campo de ataque. Jorge Wagner recebeu, cruzou, bola perigosa! Treguinho atrapalhou a ação do Washington, o cruzamento também foi forte. Lago aberto bem aproveita, Gonçalves chega no fundo. Toca de primeira, Jorge Wagner! Gol! Jorge Wagner do São Paulo! A bola passou uma vez, passou duas na terceira. Jorge Wagner fechou, chegou antes do atorga. Pegou de primeira de pé direito. No bom cruzamento de Gonçalves, Jorge Wagner para o fundo do gol. Jorge Wagner, camisa 7. Ele chega ao quarto gol dele no campeonato brasileiro. Protegiu bem o André, toca no Robson. A tentativa com o Jean no meio da área, a bola voltou, Germano recebeu do Rodrigo Souto, toca na esquerda, Treguinho. Boa jogada do Treguinho, iludiu o Adrien, olha a chance do gol! Gol! Robson do Santos! Está tudo igual de novo na vila! Belíssima jogada do Treguinho. Tentou adivinhar o Adrien Gonzalez que o Treguinho ia cruzar. Ele percebeu, levou para o fundo. E aí, veja, foi preciso. Um passe para o Robson chegar, tocar de cabeça, indefensável, para o fundo do gol! Quarto gol do Robson no campeonato brasileiro. Saiu no banco, Robson, camisa 16. Outra jogada. Veja os gols do clássico parecidos. Embora o time do São Paulo conta a goberto. Aí tem uma trombada que o juiz entendeu com falta de uma estorga. O Felipe não gosta de uma coisa na barreira ali do Santos. Martinho Rogério passou com a barreira. O gol do Robson do São Paulo! Era um tumulto só na barreira. O Felipe gritava, esprevejava, esperneava, não queria a barreira do jeito que ela estava. O Rogério viu, tocou no canto do goleiro que de bola não viu nem a sombra.